Nesse vídeo, eu vou te mostrar cinco ideias de enfeites natalinos usando tampas de garrafa pet. Eu sou a Lílian Oliveira e você está no canal Compartilhando Arte. Para a primeira sugestão, vou usar essas tampinhas azuis. É importante que sejam iguais para não dar a diferença no momento de colar. O objetivo é formar um pinheiro estilizado. Para isso, comece com uma tampinha. Na linha de baixo, cole duas, na seguinte três e na quarta linha, quatro tampinhas. Na quinta linha, cole três tampinhas, na sexta linha, cole quatro, na sétima linha, cinco e assim por diante. Siga conforme o vídeo. Use cola quente para unir as tampinhas em linhas horizontais e depois cole todas de uma vez na árvore. A base da árvore, faça com seis tampinhas. Aqui o pinheiro está pronto. Use uma embalagem de cereal para fazer o verso e evitar que as tampinhas descolem com o tempo. Pinte esse pinheiro com a tinta spray verde e depois que secar, cole enfeites que tiver por aí. Eu estou usando essas pequenas estrelas e bolas de cor prata. Reserve. Agora, pegue uma caixa de aveia e corte as duas partes maiores. Cole uma na outra. Essa será a base da plaquinha para colar abaixo da árvore. Use um papel de scrapbook de sua preferência. E com um estêncil de Natal, pinte as palavras Feliz Natal. Usei as cores verde, bandeira e cereja. Pinte com um pincel pituá número 4, dando batidinhas. Lembre sempre de retirar o excesso de tinta antes de pintar, para não borrar o seu trabalho. Cole o papel de scrap na base feita com a caixa de aveia. E para pendurar essa plaquinha na árvore, use a fita que tiver em casa. No topo do pinheiro, colhe um pedaço pequeno de fita de cetim, para poder pendurar esse enfeite na porta de sua casa, ou em outro canto que queira decorar, como na cozinha ou banheiro. Me conta o que achou dessa ideia. Se gostou, conto com seu super like para me ajudar. Obrigada! Para a segunda sugestão, vou reaproveitar tampinhas de garrafa pet, para fazer um enfeite de Natal. Encape cinco tampinhas com algum tecido com motivo natalino. Estou usando um com mini estrelas. Cole as cinco tampinhas, uma na outra, como mostro no vídeo. Decore o centro com um sininho. Acrescentei um pêndulo ao sino, usando uma fita encerada e duas meia pérolas na cor dourada. Cole uma fita de cetim fina, para poder pendurar na árvore. Se gostou, compartilhe o vídeo com as amigas. Para a terceira ideia, use uma caixa de cereal para fazer um círculo, usando um prato como molde. Depois, use uma tampa para fazer o círculo interno um pouco menor. Recorte. O objetivo é fazer uma guirlanda. Encape 41 tampinhas de garrafa pet com um TNT verde bandeira. Reserve. 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 Before... Encape o círculo com TNT verde e cole as 41 tampinhas como eu mostro no vídeo. Agora, encape mais 20 tampinhas com TNT estampado verde e branco e cole por cima das tampas verdes para preencher o buraco entre elas. Para decorar essa guirlanda mais minimalista, faça um laço com a fita branca e cole no topo da guirlanda. Por fim, cole um pedaço pequeno de fita de cetim verde para poder pendurar essa guirlanda. Me conta se você gosta de uma decoração de Natal mais minimalista, rústica ou colorida. Deixe seu like para me ajudar e compartilhe o link do vídeo com as amigas. Para a quarta ideia, eu vou utilizar três tampinhas de garrafa pet. Encape com EVA vermelho com glitter. Faça duas folhinhas com EVA verde. Siga o molde que eu vou deixar no Telegram do canal, arroba compartilhando arte. Me siga por lá para ter acesso exclusivo a moldes e para ser notificado quando postar vídeos novos. Com uma canetinha verde, faça os veios das folhas e cole uma fita de cetim fina para colocar o enfeite na árvore. Por fim, pegue uma tampa plástica de garrafa de água de coco e, com estilete, tire o meio dela com muito cuidado. Se for criança, não faça isso sozinho. Peça a ajuda de um adulto, ok? Enrole uma fita prateada ou qualquer outra fita que tiver ao redor desse círculo vazado. E antes de terminar, cole um guiso ou sininho para decorar esse enfeite de Natal. Cole também duas fitas prateadas por cima do círculo para formar um laço estilizado e uma fita para pendurar o enfeite na árvore. Para finalizar, cole uma gema prateada no meio dos dois laços. Me conta o que achou dessa ideia. Qual das cinco ideias você mais gostou e vai fazer? Deixe seu like e compartilhe o link do vídeo com as amigas. Desejo que Jesus nasça em seu coração todos os dias. E se quiser fazer uma boa ação este ano, participe do mutirão de Natal, doando a quantia que puder, que será revertido em cestas básicas. Eu vou deixar o link com as informações no primeiro comentário fixado por mim. Saiba mais sobre o projeto acessando esse vídeo que aparece nos cards. Que Deus te abençoe.